Bem-vindos a mais um vídeo no canal, bora ver os pedidos do site saindo por aqui, fazendo aquela fofoquinha que só a gente gosta. Na operação do site, Lara, separando pedidos de Gisela também, e aqui temos pedido de quem? Deixa eu ver. Ó, mas já temos aqui o estilete com carimbinho, um roller, esse porta-batom que a gente usa pra guardar marca-texto, daí o tabelo fica perfeito aqui. Ah, acabei de ver, é da Natália. E, gente, esses dois porta-lápis novíssimos que chegou aqui pra gente. A gente já tinha essas cores antes aqui no estoque, você pode deixar ele tanto assim, deitadinho na sua mesa, quanto em pezinho. E essa cor, esse caramelo, tá muito vibes Asteric, hein, que tá super a vibe da papelaria atualmente, tô achando que estamos caminhando pra essa vibe, hein. Esse é o pedido de quem, Lara? É o pedido da Vitória. Da Vitória, temos mochila do Harry Potter, mochila linda do Harry Potter, mas é a última unidade, gente, olha esses detalhes. Que maravilhoso, isso aqui foi pra história, né, não teremos reposição porque mochila também se trabalha com coleção. E uma caixa de carnaval, essa aqui foi a do carnaval do ano passado, que enviamos, essa aqui é a caixa uni. Nossa, tá pesada, hein, pra ser uma caixa uni. Julinha também tá aqui resolvendo os BOzinhos, né, Julinha? Olha, a pastinha do flop é top. Olha, vários itens do flop é top. E estamos com a promoção, ah, mas já acabou, eu acho, a promoção. De nas compras de 300 reais ganhava esse kit, por isso que eu falo, tem que seguir a gente em todas as redes sociais, gente. Lápis de cor, e na compra de lápis de cor ganha gravurinhas. E ela comprou três lápis de cor. Esse aqui é o da Vivian, ela é assinante do clube, mas resolveu enviar logo, né, Vivian? Também a gente tem frete grátis no site da papelaria, né, então às vezes o valor da compra já dá o frete grátis. Olha esse caderno, gente, pelo amor de Deus, lindo. Temos brushes da Estabilo. Ah, pincel Energel nas cores. Turquesa e na cor azul petróleo, sempre as que mais tá em marca-texto vista, que eu acho lindíssimo. E também tá na coleção flop é top. Essa caneta também, tá na... Nossa, a gente já vendeu tanto essa caneta, tanto, 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 aí depois parou de vender. Ela é muito legal, porque você escreve, né, com a caneta azul e com a preta, e faz, tipo, umas marcações com a amarela. Tipo, marca-textinho, sabe? Vai estudar na fila do consultório, uma reuniãozinha e tal. Ou seja, já tem tudo três em um. E temos esse caderno maravilhoso com esse lado, assim, que eu não sei... E o nome disso é a lombada? Essa parte é o rosê? Eu não sei. Nossa, eu não sei. É esse troço aqui, é no rosê. E essa cola que eu preciso de ver até se tá esgotada no site, tanto que eu tava vendo. Ela é linda, essa cola da Compacto. Olha o da Gabriele, tem aqui também, que a gente... Que eu encerrei, né, antes. Nós temos aqui o kit de viagem. É sensacional esse kit. Ele tá dentro das regras da aviação. Tem nove peças pra você poder carregar suas coisas dentro do avião, sem correr risco. Temos aqui também, olha só, o lápis do signo de touro. E a frase é, já pensei em tudo. Lápis de cor e gravurinhas pra colorir. Ah, tem caixinha mini-uni. E a promoção de brinde, que tava ativa. Não sei se ainda tá, mas vocês dão uma olhada, ó. Todo mundo aproveitando pra ganhar kit de B-Bold. Esse aqui é o pedido de quem? Deixa eu olhar aqui. Ih, não tem papel. É Market Place? Ah, Market Place. Esse aqui é o da Isabela? Isabela é minha vizinha. De rua. Maravilhosa. E é uma pediatra também, gente. Ó, temos aqui Unicofe. Dois. Ganhou o mixer. Lápis de touro também. O mixerzinho, né? As canetas maravilhosas. Vai amar. Sério, as canetas todo mundo tá amando. Mini-chilete de cenourinha. Ah, essa charpa aqui, gente. Chegou a reposição dela, tá? 1.0. Maravilhosa. Azul. Ela comprou e ganhou o B-Boldzinho. Ah, e tem bloquinho de coração também, gente. Coisa mais linda, né? Também tá na categoria flop é top, tá? Porque assim, vendeu, vendeu, vendeu. Depois parou. Que a gente parou de mostrar, mas olha só como é que ele é lindo pra você fazer suas anotações. E aqui você pode usar as canetas Milk da Pentel, caneta branca, caneta Angeliac Color. Vai ficar belíssimo aqui. Aqui, são dois, na verdade. Esse aqui é o pedido da Daniele e está indo direto pra Franca, São Paulo. Temos aqui Pentel, Nergel, Petróleo e Turquesa. As mais, mais, mais vendidas de todas mesmo, com a preta. Os dadinhos, os cubinhos, né? As borrachinhas de cubinho, elas são vendidas sortidas no site. Ops. Só que quando a pessoa compra mais de uma, a gente sempre tem o cuidado de colocar elas diferentes, né? Pra não ficar repetida. Aí a gente colocou essas aqui diferentinhas pra ela. E as canetas mais amadas do nosso canal do YouTube, a Molina não deve estar entendendo nada o tanto que tá vendendo. E dadinho. Ah, tem mais uma aqui. E dadinhos. Ah, a gente colocou as quatro diferentinhas pra ela. Fofo. E esse aqui, deixa eu ver de quem é esse pedido, é da Ana Carolina, indo pra BH. O bloco craft, maravilhoso. Refil, sem pauta. Caderno criativo da Cícero, lindo. É compatível, a gente sempre dá uma olhada também se é compatível. Temos aqui uma caixinha borro. Bloquinho craft, que tá saindo muito. Caneta, conjunto de caneta marrom. Então, essa caneta também fica linda aqui, tá, gente? Caneta marrom no bloco craft, tá ficando coisa mais linda do mundo. Temos aqui também mini estilete de nuvem. A promoção, né, que ganhava o Be Bold nas compras de 300 reais. Essa caneta, essa dupla que eu acho belíssima. Nossa Senhora, linda, linda, linda. E eu tenho... Match Hop Milky, Match Hop Off White e marrom. Que eu falo muito pra gente usar no bloquinho craft. Lápisinho, gente, pedido todo a Asteric também, eu amei. Tô sentindo que a papelaria e o licorne tá caminhando pra essa vibe Asteric. Pedido da Vitória Maria, signo de câncer igual o meu. Lindo esse produto. Tá na abinha, flop é top, com descontinho. Olha só, gente, esse lápis aqui acabou de chegar da Molin também, da reposição que a gente fez, todo douradinho. Clipezinho de coração. Falei que eu ia mostrar como é que ficou no papel, não mostrei, né? Depois eu mostro. Olha, gente, que kit lindo! Chegou da Max Criwell, da plastic cover. E pra finalizar, temos aqui carnetinha de mentos. Esse aqui, deixa eu ver de quem quer... Gente, olha só, lápis de cor saindo real por aqui. Esse aqui é o pedido da Raina, gente, olha só. Também com Max... Ó, ó, ó. Tá saindo muito, muito. A galera tá toda vibe asteric. Temos aqui os... As gravurinhas da Vavelaria Unicórnio e dois marcatês Tabilo Nature Colors. A Tereza Cristina comprou... Vamos lá. Esse portalado, eu vou pegar esse aqui que tá aberto pra mostrar pra vocês uma coisa. Por exemplo, vocês podem usar ele assim na mesa mesmo. E aí você pode colocar aqui, ó. Esse aqui que é menorzinho. É legal botar nesse último degrau aqui, tá vendo? Porque esse último degrau, ó. Fica menor. Aí você bota as suas coisas aqui. Aí você pode deixar assim ou em pézinho assim na mesa e fica lindo. Aí aqui embaixo, você também pode usar pra guardar coisas tipo... Tá vendo? Ó. Que fofura que ficam os dadinhos. Os dadinhos ficam perfeitos aqui. E aí você pode usar assim, né? Aí é só ajeitar pra ficar bonito. Deitado ou em pézinho. Ó. Tudo de bom isso aqui. A gente já teve então pastel e agora eles lançaram essas cores. E assim, arrasou, né? Temos aqui também os marca-textos em lápis da Tris, que tá no nosso top 10. Ah, tá saindo... Voltou a sair bastante, né? Tenho mostrado. É um produto com valorzinho agregado um pouquinho mais alto. Mas é uma caixinha de som que é a prova d'água, né? Top da OX, que é a mesma marca do grupo da Estabilo, um grupo Sertique. Essa caneta aqui não pode faltar. Bebold, que vai nas compras a partir... Que tava na promoção, né? De brinde nas compras a partir de 300 reais. Nossa senhora! Isso aqui é som de consumo total. Lápis de cor da Faber. 60 cores, gente. Tudo! E aí ela ganhou as gravurinhas para colorir. Esse aqui eu pedi o da Yasmin. E, gente, olha só que coisa linda. Esse aqui, ó, ele sai. Tá vendo? Você pode colocar só o porta-lápis normal. Você pode colocar essas divisórias. Pra combinar, temos aqui canetas da Moline. Essa paletinha terrosa, belíssima. Porta-lápis magnético da Moline também, lindo. Tem que ter, né, gente? Tem que ter isso aqui. Não tem jeito. Essas canetas são perfeitas. O apontadorzinho com borracha da Maped, que tá no flop é top, que voltou a sair. Essas flags lindas, asteric. E esse conjuntinho aqui super legal de canetinha dot. Da Cis, ó. De um lado, pontinha fine. Do outro, pontinha dot. Temos aqui, gente, garrafa, flowers. E aí, olha só isso aqui. Para, gente. Que combinação perfect. Adorei. O porta-lápis da Valeu. O Unicofe. Aqui, aquele copinho térmico. Mate Hop tem que ter, né? Pelo amor de Deus. Ai, que lindo que fica isso aqui, ó. Estabilo Boss. Essa caneta é linda, que eu tenho uma igual. Lápis Lilac Fields. Bibold de brinde, que foi. E é isso, povo. Já pedimos reposição de pentel, porque tem cores já esgotadas. E já, já chega para a gente mais. E, gente, Unicofe, né? Babado. Tem que ter. Nesse aqui também tem Unicofe. É o terceiro pedido do dia, né? Com Unicofe. Quem ainda não provou, tá perdendo tempo, tá? Esse aqui é perfeito para seu rendimento no trabalho, nos estudos e no treino. Eu nem falei, mas esse aqui era o pedido da Vanessa. E esse aqui, deixa eu olhar de quem é primeiro. Pedido da Bárbara com copo térmico, dois Unicofees. E aí ela ganhou o mixerzinho de mão, tá? Na promoção. Vocês podem usar o pão Unicofe para ganhar 20%. Marca texto em vista, que eu acho ele lindo. E voltou a sair esse bloquinho nosso aqui de um capítulo por dia com essas aspas. Fala sério, gente. A gente arrasa nos nossos produtinhos, né? E aí temos aqui, ó. Canetas Lilac Fields, canetas Flowers, as canetas mais vendidas da papelaria Unicórnio. O brinde. Ó, quem saiu aqui de novo também é o apontador com borracha da Mopedi. Aqui tem uma Milk e as Match Hops. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado muito. Beijos e até amanhã! Beijos e até amanhã!